New Wave Informática, pra você que ainda não tem computador ou ainda nem navega na internet, olha só que bacana que eles vão fazer nesse pacote, vamos lá. É um Pentium 4 de 1.5 com monitor de 15 polegadas, drive de CD à vista por R$ 1.949. Ou... Ou 0 mais 24 de R$ 142. E pra você navegar na internet sem gastar dinheiro, são quantos dias? São 30 dias de internet grátis pra você, cliente shop tour. Pra você começar a navegar. Quer mais comodidade que essa? Entrega rápida e também crédito especial para os professores, né? Para os professores. Rua Zevedo Soares 936 é o telefone. É o 6941-2201. New Wave Informática. Corre!